Olha o Botafogo, olha o gol do Botafogo Gol do Botafogo Clemente Rodrigues fez o gol O time do Flamengo ficou parado Botafogo abriu o placar 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo Clemente Rodrigues fez o gol Dessa vez ele não está duelando com o Josiel Se tivesse duelando com o Josiel, aí Clemente é lateral esquerdo Correu, defesa do Flamengo Achou que ele ia fazer, ele chutou e fez 1 para o Botafogo, 0 para o Flamengo O Glorioso está na frente O Flamengo vai ter que jogar muito agora O Flamengo está mal, hein O Flamengo infelizmente não está jogando É Botafogo e Flamengo agora Vai Flamengo Vai o time do Mengão O Botafogo vai com o Cristiano Ronaldo Cabeçola do Clemente Rodrigues Se o Botafogo fizer mais um acaba Bernardo, o Botafogo vai fazer o segundo gol Palinha afastou Vai bater daí Demorou Ele estava desligado no gol do Botafogo Ele estava desligado Ele bobeou, olha aí Tony Adams Tiro de merda Mengão Perdendo o jogo Botafogo ganhando O Flamengo não vai jogar aqui a mesa Tem que melhorar o Flamengo Flamengo e Botafogo Flamengo perdendo Vamos lá Segue o jogo Lá vai o time do Botafogo Cristiano Ronaldo Cabeçada Lá vai o time do Flamengo Alessandro Alessandro joga no Prozinec Olha aí Lá vai o Flamengo Fernando cruzou Olha o Wagner Saindo do gol Alessandro O time do Flamengo está fraquinho Vamos ver o que vai acontecer Está valendo A chance do gol Fernando Ih, quis fazer graça 1x0 Botafogo Bernardo Lá vai o Glorioso Glorioso contra o Flamengo Bernardo vai Palinha Palinha joga Vamos ver o que vai acontecer Fernando Correu Olha o gol do Flamengo É para fazer Prozinec Ninguém chegou Chuta Em cima Do Felipe Nossa Senhora Olha a jogada O Botafogo vai com o Felipe Felipe Luiz Salva Pepe Reina Pepe Reina Está ligado Agora depois de tomar o gol Ele está ligado Tem salvo Salvou duas vezes o Flamengo Lá vai o Flamengo Com o Prozinec Alessandro Olha o Fernando Perdeu para o Felipe Clemente Rodrigues Fernando ficou para trás Olha o Clemente Rodrigues Bernardo Bernardo Vai bater Escanteio Olha aí Cruzamento O que é que vai? Quase o gol do Botafogo Olha o Clemente Rodrigues De novo Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Lá vai o Alessandro Para o Flamengo Perdão O Botafogo vai ganhar do tranquilo Olha o Tony Adams Neto se enrolou Se fosse na Rua Radiante Não teria nem mão Ninguém ia reclamar Lá na TV Bandeirante Lá em São Paulo Neto Agora o Neto não bobeou Alessandro Alessandro demora Alessandro brincadeira Neto Segue o jogo Fernando Fernando correu Vai bater direto Cristiano Ronaldo salva Bernardo contra o Neto Bernardo prefere atrasar Para o Clemente Rodrigues Botafogo 1x0 O Flamengo está de vício Botar a bola na rede Botafogo chega com o Clemente Rodrigues Eita ferro Olha o perigo Pior que não certo Olha o time do Botafogo Pode pintar o segundo Agüero Ninguém chega Para fora Para fora Agüero Andou para fora Flamengo e Botafogo Cícero recebe do Prozerec Está aí o Cícero Que joga no Fluminense Agora está jogando aqui no Flamengo Cícero mandou mal É, nem no Fluminense O Cícero aguenta Aí, olha o Alessandro O Alessandro jogou a toalha Entrou o David Bowie Jogou a toalha Jogou a toalha Entregou os pontos Saiu do time Estava sendo muito vaiado O Alessandro saiu fora Olha o time do Botafogo Flamengo vai com o David Bowie Olha a vacilada Felipe Luiz Ele demorou demais Ele triplou, 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 triplou Ele fez nada Tira o de meta Lá vai o time do Flamengo Prozerec Fernando Fernando virou a ponta esquerda Olha o Flamengo Cícero manda pra fora O Cícero que jogou no Flamengo Mandou pra fora Depois o competente fazia Olha o gol do Fluminense O Botafogo, perdão Cristiano Ronaldo demora Cícero toma dele Bolando Número 4 Fernando Fernando agora virou a ponta esquerda Foi pra lateral Tem o Prozenech David Bowie Flamengo tenta o empate Flamengo não consegue chegar Fernando cruzou Palinha Não tem Não tem perna pra subir A bola é do Botafogo Isso adiantou demais A bola foi atrás das costas dele A bola é do Botafogo A bola é do Botafogo O Botafogo não tem pressa O Botafogo tá gastando tempo Flamengo Mais uma vez Vamos chegando lá Olha o Clemente Rodrigues Bernardo Cristiano Ronaldo chega Da lateral direita Clemente Rodrigues O Botafogo vai ganhando de 1 a 0 O Flamengo sofre O Flamengo não ganha nenhuma Fernando teve de bom e tá pedido Ai meu Deus do céu Fernando Fernando Ele é zagueiro Quer ser baby Quer ser ponta de lança Quer ser ponta esquerda Eu acabo errando tudo Falinha Beleza 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 Bola do Botafogo Com Cristiano Ronaldo Botafogo vencendo 1 a 0 Tony Adams O Inglês Tony Adams Tira Traqueixo Jura que ia fazer o gol Tira de meta Aí o Cícero Do ex-fluminense Jogou no David Bowie Flamengo tem uma última chance agora Prusinec Olha o David Bowie Direto Olha Olha O Wagner Pulou atrasado Pulou atrasado Vamos pro break Vamos pro break Daqui a pouco tem mais aqui no Show do Esporte Voltamos já